Tanto tempo a gente não se vê, me pergunto se já me esqueci. Será que tem alguém no meu lugar? Desfrutando os sonhos que eram meus, um teu sorriso, um teu desejo, um doce do seu beijo? Onde foi que a gente se perdeu? Tanta coisa eu tinha pra falar. Pena que você não quis me ouvir. Já sofri demais, vem me buscar. Nada existe sem você aqui. Não me deixe, é tempo ainda, salva minha vida. Vem pra me dizer que ainda existe uma esperança de recomeçar. Vem, diga que sim. Diz que me ama e que vai voltar pra mim. Tanta coisa eu tinha pra falar. Pena que você não quis me ouvir. Já sofri demais, vem me buscar. Nada existe sem você aqui. Não me deixe, é tempo ainda, salva minha vida. Não me deixe, é tempo ainda, salva minha vida. Não me deixe, é tempo ainda, salva minha vida. Vem, diga que sim. Diz que me ama e que vai voltar pra mim. Vem, diga que sim. Vem, diga que sim. Vem, diga que sim. Tchau, tchau.